A Maior das Aventuras Histórias da Bíblia Daniel e a Coba dos Leões Distribuição Network Versão Brasileira VTI Rio Oh, meu Deus! Um elefante selvagem? E um leão selvagem! Nenhum movimento! Parado! Depressa! As cordas! Vamos, Calil! Agora! Cuidado! Espere! Calma, amigão, calma! Ih, olha lá! Cuidado! Tarde demais! Vocês estão bem? Alguém ferido? Não, mas eu estou molhadinho! É, e perdemos o nosso transporte! Isso mesmo! Esta noite atuaremos ante o próprio rei Baltazar! O rei da Babilônia em pessoa? Bem, não apenas só para ele! Ele está dando uma festinha para os mil amigos íntimos! Pode imaginar! Hum, o rei da Babilônia! Talvez consiga arranjar que trabalhem como criados! Vão trabalhar um bocado, mas também vão comer um bocado! Ai, o meu tipo de trabalho! Menorque, nós temos que nos livrar de terríveis! Ele é o mais perverso e rebelde animal que eu já vi! Eu posso vendê-lo na Babilônia para a cova de leões onde jogam criminosos! Fazem o quê? Eles atiram criminosos numa cova com leões famintos! E então o quê? E então os leões não ficam mais famintos! E nem os criminosos! Ha, 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 ha! Um lugar perfeito para um matador como você, terrível! Babilônia! Olhem, Sam! Os jardins suspensos de Babilônia! Uma das sete maravilhas do mundo! A torre de Ziggurat! Pode ter sido a torre de Babel! Nossa! Olha! Lá está Daniel, o profeta! Um grande homem! Um sábado! É! Babilônia tem de tudo! Me livrei de algo perigo! Babilônia foi sempre atacada! E foi destruída algumas vezes! É! Não! Não diga que chegamos aqui bem na hora de uma guerra! É sim! E estamos na cidade que perto! Uma grande festa atrás da outra! Eu não suporto mais isso! Eu garanto! As pressões são insuportáveis! E eu tenho que fazer tudo! Não se consegue mais bons ajudantes! E aqueles três não vão funcionar! Eu garanto! Ah, vão sim, Saquel! São meus amigos! Garanto por eles! Bem, este é o último favor que presto a você! Mas se vocês me prejudicarem, eu arranco a pele de vocês! Eu arrancarei a sua pele agora, Saquel! O rei! Com os diabos! Baltasar! O rei da Babilônia! Acha que esta taça serve para meus convidados e meu vinho? Quero de ouro! Quero de prata! Algo glorioso! Algo a minha altura! Ah! Ouro! Prata! Bem, a essa altura, meu senhor! Como que eu... Ah, majestade! Nós não levamos taças de ouro e prata do templo judeu de Jerusalém? Mas aquelas são sagradas, religiosas! Excelente! Excelentes taças! Sim, sim, realmente! Pegue-as no meu depósito, Saquel! Eu tenho que conhecer o rei! Vai conhecê-lo nesta noite! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Nossa majestade! Uma nova criada! Uma ex-nova criada! Está despedida! Não! Não! Somos tolerantes! Apenas cuide para que não aconteça de noite! De uma coisa eu tenho certeza! Ela causa mesmo uma violenta primeira impressão! Eu... Eu não gosto disso! Olha! Ah! Que coisa! São lindas! Eu não sou judeu, mas eu sei que essas são taças sagradas roubadas do templo deles! E eu... Eu não tenho escolha! Nenhuma escolha! Nós vou usá-las na festa de Maltazar esta noite! É um insulto ao deus deles! Um insulto profano! Um... por quê? Por quê? Por quê? altsa noite! Por quê? Por quê? Você já viu coisa igual? Eu tenho que falar com o rei de alguma forma. Mesa 781, mesa 601, 6834, mesa 3, esses dois vão para o rei. Esta é minha última chanta. Levamos esses. Oh, não. Você não. Oh, não. Pelo amor de Deus. Esta festinha está muito boa, hein? A senhora é realmente o rei de um dia? Sim, e de mais nada. Ele tornou esta joia da nossa cidade um festival de toros. Realmente, Babilônia pode ser tomada por um exército de Jumeir. Oh, o rei, o rei Baltazar. Quero fazer um brinde ao grande rei do ouro. Obrigado. Oh, não. Finalmente, uma diversão real. Louvem todos o deus do ouro. Louvem o deus do ouro. E da prata. Louvem o deus da prata. E do bronze. E do ferro. E do pau. Do ouro. Do ouro. Olha, olha aquela mão. Aquela mão. Isso é o olho do ar. Oh, deus. Escrevendo na parede. Isso é o Luke. Luke está escrevendo. Oh, deus. O que diz? O que significa? Astrólogos? Mágicos? Meu senhor, estamos tão confusos como todos. Diga aí, Enoch, você é um mágico. Darei um manto púlpura e uma corrente de ouro. Aquele que me disser o que o escrito significa, eu o farei terceiro governador do meu reino. Você ouviu isto? Vamos! Não, Móquio. Sou apenas um artista que faz truques. Este manuscrito é obra de Deus. Apenas alguém escolhido por Deus pode saber o significado. Alguém como Daniel. Meu filho, chame Daniel. Mãe? Daniel? Um cativo judeu, meu senhor. Sua sabedoria e profecias eram muito consideradas pelo último rei, seu pai. Oh, sim! Claro, Daniel! Nene, Nene, Tekel, Pérez. Essas palavras foram escritas pela mão de Deus. Baltasar, você blasfemou. Você louvou os deuses do ouro e da prata e os brindou com as taças sagradas. Eu sabia, eu sabia, eu sabia! Ouçam o significado da inscrição. Os dias do seu reinado estão contados. Acabaram-se. Deus declara que seu reinado está terminando. Você e a Babilônia foram pesados na balança e considerados desprezíveis. A última palavra significa que o seu reino será dividido entre os medros e os persas. E você, rei Baltasar... Baltasar, sim, está acabado. Bem, não acredito numa palavra, não. Mas dê a ele o mante e a corrente. E que todos saúdem, Daniel. O rei Dario se aproxima dos portões com seu exército. Não fugirei. Dario me encontrará esperando nos meus aposentos. A menos que alguém o encontre primeiro. O rei foi assassinado. É verdade, meus senhores. Então, como terceiro governador da Babilônia, Daniel... Eu sugiro que se junte a mim e ao resto para recepcionarmos Dario no portão. Talvez nos deixe vivos. E as profecias de Daniel se realizaram. Baltasar morreu nas mãos de conspiradores perversos e Dario tornou-se rei. O novo rei honrou o Daniel. O que serviu apenas para irritar os outros dois governadores. Ajuda-me a restaurar a grandeza desta cidade. Ajudará Dario? Com a ajuda de Deus o farei, Dario. E todos nós, veio Dario. Desejo boa noite a todos. Albert, se quisermos levar as coisas a nosso modo, temos que nos ligar de Daniel. Concordo. O Dario tem muita consideração por ele. Daniel deve partir. Aqui! Alguém está ali. E nos ouviu. Guardas! Guardas! Atrás deles! Por ali! Olhem só, eu já vi isso no filme. Lá estão eles. Torcio tornau zero. Desculpe, mas isso nunca acontece nos filmes. Temos que nos esconder e depressa. Por aqui. Rápido. Tome muito cuidado com ele. O terrifúgio é o mais forte e maldoso leão que eu já vi. Um canival nato. Ótimo. Tenho o lugar onde deve ficar. Já se passaram três dias. Olhem só. Agora está bom. Não dói nada. Está ótimo. O senhor Daniel está anzando. Obrigado, Mock. Quando estou rezando, nada me perturba. Margo quer sair conosco. Tem certeza de que estamos a salvo? Totalmente. Ibiza e Alret não viram quem estavam perseguindo na escuridão. Por que não faz alguma coisa com esses caras? Nós já lhe falamos que eles querem lhe pegar. Agradeço o aviso, Mock, mas Deus me protegerá. Entretanto, Dario precisa deles e de mim, aparentemente. Devo ir. E aí, gente, vem cá, vem cá. Faltei um tipo estranho seguindo o Daniel. Vem cá. Lastimo, mas Daniel não faz nada de errado. Ele até reza três vezes ao dia. Então, rezar agora será um crime. O quê? É. Eu farei Dario assinar uma lei. Por trinta dias a ninguém será permitido pedir nada. A nenhum Deus ou homem, exceto ao rei Dario. Quem o fizer, quem rezar, por exemplo, será lançado na cova dos leões. Esses terríveis traidores desprezíveis. Lá estão eles. Guarda, guarda. Vem a Dario, você o pé. Vamos, é o caminho para os jardins suspensos. Lá estão eles. Então, quer dizer que por trinta dias ninguém pode pedir favor a ninguém além de mim. Sim. Em respeito ao rei, renunciaremos a todos os outros. Deus ou o homem. Qualquer um que quebrar esta lei será culpado de claro desrespeito ao rei e a sua autoridade. Não podemos aceitar isso, não é? Não, senhor. E como punição serão lançados aos leões. Nos perderam de novo? O selo real, senhor. Agora é uma lei irrevogável. Sua lei muito me honra, me dizer. Eu me agradeço. E eu? É o meu, senhor. Vamos esquecer isso. É, já fiz muito por um dia. Sim, eu conheço a nova lei. Mas continuarei rezando ao meu Deus. É com isso que eles estão contando. Então reza escondido. Mas não na janela onde eles podem ver. Eu tenho orgulho do meu Deus. Porque iria esconder meu culto a ele. Para salvar sua vida. Não se mexa. Está preso. Não, não. Você não, Daniel. Não. A lei é a lei. Que deve ser obedecida, senhor. Mesmo por reis. Não tema por mim, Darío. Meu Deus me protegerá. Eu sei disso tão bem quanto sei que foi enganado quando assinou esta. É verdade? Ou farei o homem, senhor? Jogue-lhe lá dentro. Jogue-lhe lá dentro. Não são alimentados a separadas. Ó senhor, se este servo é digno. Envie um anjo para protegê-lo. Para que possa continuar a fazer o seu trabalho e a louvar. Eu sei se é louvado. Estou protegido por um anjo do senhor. Podem retirar a pedra. Empurrem. Daniel. Daniel. Ó Daniel. Ele não se move. Ele está... Está... Está correndo. Ele está correndo com os leões. Daniel, você é abençoado. Guardas, prendam os governadores Nebisa e Auret. Traga-nos aqui. Veremos se eles estão tão abençoados. Daniel, venha uma marca, meu querido Daniel. Daniel, o seu Deus é um Deus perfeito, realizador de maravilhas. Então divulgue a palavra dele, Daniel. Conte a todo o seu povo da grandeza do Deus. Deixe a palavra de Deus vibrar por todo o seu rei. Eu o farei, Daniel. Prometo que o farei. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Nunca esquecerei este dia. Mas agora eu tenho que ir. Também temos que ir, Mote. Vamos. Ai, eu estou... Ai, que monte de leões famílias. Ai, socorro, socorro. Ai, socorro. Ai, socorro. Ai, socorro. Ai, socorro. Esse e eu queria... Ele queria me dar uma voltada. Eu mesmo para você, amigão. Então o rei Dario decretou que todo o povo temesse e reverenciasse o Deus de Daniel. Pois ele é o Deus verdadeiro e o seu reino durará eternamente. Ele liberta e socorre. Ele produz sinais e maravilhas no céu e na terra. E foi ele que salvou Daniel da ferocidade dos leões. Ele. E foi ele. Pois ele. A CIDADE NO BRASIL